Hoje eu acordei para mais um dia Do nada eu recebi uma triste notícia Fui saber o que que houve, as lágrimas desciam Falaram que o nosso irmãozão faleceu Irmão bom do coração e do sorriso lindo Morado se amarrava no nosso menino Sempre fui de ajuda a todos que precisou E hoje aqui na favela a saudade deixou A favela tá de luta e claro, tudo chora Perdemos o nosso dançarino da Marcola O nosso menino lindo, eterno, uma bela E na paz você se encontra com Deus lá no céu É, perdemos o irmão sagaz Para no rosquinha descansar em paz Por todos nós tu será lembrado Saudade do rosquinha nosso excelente soldado Saudade do rosquinha nosso excelente soldado Saudade do rosquinha nosso excelente soldado Ai, 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 que saudade Saudade do rosquinha nosso excelente soldado Saudade do rosquinha nosso excelente soldado Saudade do rosquinha nosso excelente soldado Passava na marcola, cê vivia o mano Puta que pariu, não dá nem pra crédito A Rafavela tá de luto, que os amigos morreram O rodo todo chora, o rodo todo chora Que saudade, que saudade Tô rosqueando, rosqueando Que saudade, que saudade Tô rosqueando, rosqueando O guerreiro não morreu Apenas fez uma viagem E de lá de cima tá olhando Por todos nós aqui na comunidade E um dia nós vai se encontrar Pra poder trocar aquela ideia Meu coração feliz está Isso aqui é Enzo Morales pra caralho Vem! Tô rosqueando, rosqueando Tô rosqueando, rosqueando Nossa excelente solta Tô rosqueando, rosqueando Tô rosqueando, rosqueando Tô rosqueando, rosqueando Tô rosqueando, rosqueando Retako нас Enzo Morales pra caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.